Bom, isso aqui é o apartamento, aqui é a sala, aqui é a cozinha, a pia aqui, tem a máquina de lavar roupa, a secadora também, o armário então, tem o fogão e a geladeira. Essa é a cozinha, aqui é um banheiro. Aqui é meu quarto, duas camas, vou dividir com o Lucas, deve chegar semana que vem. Vou guardar roupa, vai saindo do quarto aqui em outro banheiro. Do lado, de frente para o outro quarto, tem outro quarto aqui. Esse aqui talvez vai ficar mais duas pessoas ainda. Guardar roupa também. E é isso. Tchau. 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 Tchau.